Convidada que vai entrar aqui tem história aqui no programa. Ela chocou o Brasil ao renunciar à vida de luxo e fama para ser religiosa. O tempo passou. Aí ela decidiu retornar ao concurso que a consagrou nacionalmente. Depois veio aqui, estava mais comportada, nós conversamos, foi uma bela conversa. E agora está voltando. Então eu não sei como vai ser essa conversa. Chama ela, Diguinho. Andressa! Andressa Uraki! Andressa Uraki, seja bem-vinda! Obrigada, prazer estar aqui. Você já arrebentou a internet esse ano, né? Você acha? Eu acho, muita gente comentou. Da última vez que... Aliás, antes da gente começar a conversar, a última vez que você veio aqui, você falou que gostava de mamadeira, mas que tinha parado com essa mania. É, mas eu voltei a tomar meu TT. Você voltou a tomar seu TT? Tem foto aí? Olha só. É. Quem é esse que está te dando TT? É o meu esposo. O seu esposo. É, o leitinho dele é uma delícia. O leite dele é bom? É. Tem o leite do de noite aí, se você quiser experimentar também. Mas está frio, tem que ser quentinho. Ah, eu vou pedir... Ele está aqui hoje, né? Tá, meu marido? Está na plateia. Cadê? Ele está na plateia? Opa, tudo bem? Tudo jóia. Esquenta o leite dela aqui. Leva para ele esquentar o leite. Leva lá. Fala para ele dar um jeito nesse leite aí. Mas, Danilo, só é gostoso porque eu tomo no colinho dele. Ah! Então, esquenta lá, depois quem sabe, né? Ela vai no seu colinho tomar o leite. Da onde vem a sua vontade de mamadeira? Por que você gosta? Isso, na verdade, é um trauma de infância, né, Danilo? São problemas que eu tive lá na minha infância, que depois é com acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra. Você descobriu isso fazendo terapia? Sim. Você não tomava mamadeira? Então, a mamadeira, ela, na verdade, era como se fosse a falta do meu pai e da minha mãe. Ela supria essa necessidade da infância. Então, eu mamei até os oito anos. Nesse período, eu já sofria até abuso sexual por parte da família, que era para me dar amor, né? Então, houve um trauma muito grande ali na infância. E depois, com o acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, eu descobri que essa lacuna de falta de amor da minha família, que causaram vários problemas na fase adulta. Então, quando eu me casei, na época que eu vim aqui, eu recém tinha me convertido, estava em uma fase bem fanática, assim, e com um pouquinho de desequilíbrio em relação à minha fé. E naquele momento, eu tinha tentado reconstruir o casamento com o pai do meu filho, e ele me desmamou, porque eu tomava o mamar. Mas ele não entendeu muito bem isso. Então, ele me desmamou, isso meio que me traumatizou também, talvez por isso que acabou o casamento. Ele não me apoiou, né? Se ele tivesse dado uma madeira, você acha que era um sinal que ele te apoiava. Eu acho que casamento é isso, né? É você ser amigo um do outro, você entender, e você superar os traumas e as dificuldades juntos. E graças ao Deus e ao meu marido, hoje, eu tenho um amigo de verdade, que ele entendeu esses meus problemas. Você passou por uma fase, tem um nome isso, é neófito. Neófito. Eu tenho borderline, na verdade. Você tem borderline. Tenho, isso. Você descobriu isso fazendo terapia. Isso, exatamente. Mas você teve uma fase bem, no início da conversão, que foi bem... É, fanática. O nome disso é neófito. É quando você é recém-convertido, você fica fanático. Você teve uma fase bem fanática. É, eu tinha muito medo de Deus, né, Danilo? Porque assim, em 2014, como todo mundo acompanhou, eu quase morri. Eu tive uma experiência de quase morte, eu tive um EQM. Eu vi minha alma saindo do corpo, eu fui para o julgamento, eu sei que existe um depois. Você viu? Sim, eu vi. Mas você tem certeza? Absoluta. Não foi alucinação? Não, absoluta. Só que hoje eu entendo... Como era o julgamento? Era como um tribunal. Então, quando eu quase morri em 2014, eu passei por essa experiência de quase morte, porque eu tive uma sepse, uma infecção generalizada. Foi uma bactéria que entrou na minha perna. Eu era muito vaidosa. Como está a perna hoje? Está ótima. Estou fazendo tatuagem para cobrir as cicatrizes. Ficou sequela? Não muito, porque os médicos foram bem assim, eles cuidaram na hora da cicatriz. Ficou entre a vida e a morte? Fiquei, fiquei. Ali, eu só sobrevivi pela misericórdia de Deus, porque quem é da área da saúde sabe que a sepse mata, né? Que é uma infecção generalizada. Meu rim parou, meu pulmão parou e eu fiquei em coma. Aí que eu passei por essa experiência. E eu lembro, Danilo, que eu estava deitada na maca. Na hora que eu entrei em coma, eu vi a minha alma saindo do meu corpo. A minha alma era igual ao meu corpo, só que era uma fumacinha. Aí a consciência fala, ó, você está morrendo, você está saindo do seu corpo e você está indo para um lugar onde você vai ser julgado pelos seus atos. Você falou da aparência, que era uma fumacinha. É meio igual o Gasparzinho? Isso, é igual o meu corpo, só que é uma fumaça que ela passa entre essas coisas. Usa roupa quando a gente vê ghost. Eu estava nua. Nua? E eu senti vergonha de Deus por estar nua diante dele. Mas hoje eu entendo. Na época ali, era tudo muito novo para mim. Foi um choque muito grande. Foi muito assustador. porque eu sabia que existia um depois, coisa que eu não imaginava, porque eu até brincava. Você descobriu ali. Eu dizia assim, ó, se o inferno for legal, lá vai ter uma cervejinha, um pagodinho. Eu zoava muito com isso, tanto que eu me vestia de diabo. Eu não acreditava nessas coisas, sabe? Por mais que eu fui, assim, depois para a religião, fiz trabalho de macumba. Eu... Chegou a ir para a macumba? Eu fui, fui para a macumba. Sabe, Danilo, você é aquela coisa assim, tu vive intensamente, muito louca, vou fazer tudo, não penso em nada. Mais um ano, mais um ano. E eu resetei a vida, game over. Eu fiz tudo que tem no mundo, eu fiz. Desde ficar com homens, mulheres, enfim. Tudo eu resetei. E chegou um momento da minha vida que eu já pensava em suicídio. E eu sofria de borderline. Então, imagina, era viciada em cocaína, bebia loucamente, já tinha viajado para vários países, tinha dinheiro, eu reviria. Os homens que eu queria. Eu pensava assim, ah, vou morrer, quero morrer, quero que tenha paz. Uma coisa puxa a outra. O que veio primeiro, o vício de cocaína ou borderline? Na verdade, eu acredito que tudo isso vem da infância, né? Esses transtornos. Você usou cocaína porque era borderline ou agravou borderline por causa da cocaína? Não, assim, ó. O que acontece? Com 11 anos, eu comecei a fumar cigarro, 13 anos a maconha. Aí, aos 15 anos, eu me casei com o pai do meu filho para tentar ter uma família. Olha, aos 21 anos, eu era pobre, eu fiquei endividada porque eu comecei a ir para a rave, gastar o pouco que eu tinha. E aí, fiquei sem dinheiro e fui pedir um leite emprestado. E a pessoa me negou. E aquilo doeu em mim, rasgou a minha alma, foi muito humilhante. E aí, eu disse assim, eu vou fazer show numa casa noturna, porque uma amiga tinha dito que uma prima tinha ganhado 500 reais. Só que ali eu entrei na prostituição e descobri o dinheiro. E aí, eu disse, quando eu for rica, eu vou ser feliz. Então, no livro Morri para Viver, eu contei tudo isso que eu vivi. Até então, eu, se eu não tivesse passado pela EQM, hoje eu não estaria assumindo diante de você, todo esse passado sujo que eu vivi. E eu relatei no livro, desde experiências com masoquismo, urina, fezes, tudo isso eu vivi na prostituição. Você fez tudo o que tinha para fazer na prostituição? Tudo, tudo. E por muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava de 30 a 60 mil reais por mês na prostituição. Então, assim, eu cheguei a ganhar 80 mil reais só para fingir um namoro com o cantor sertanejo. Tem esse mercado? Eu vou te pagar para você... Para ser famoso? Eu vou te pagar para você fingir que não. Mas por que o ator era gay? O cantor era... Não, não é. Não, a culpa não foi dele, Danilo. A culpa foi do pai dele que queria que ele fosse famoso. Ah! Entendeu? Então, o pai dele me contratou. Porque como eu estava muito em evidência... Para colocar holofote. Isso. Não que ele era gay e queria disfarçar. Não, não, não. Era porque o pai dele queria que ele ficasse famoso. Entendi. Funcionou? Funcionou. Naquele período, funcionou. Eu estou curioso com o EQM, que você disse que viu o tribunal. Não é uma coisa como a gente vê em filme. Você só tinha a consciência que era um tribunal. Isso. Mas a aparência era abstrata ou você consegue... Era tudo branco. Tudo branco. Era a minha alma. Branco, tipo... Tudo... Branco, branco. Tipo esse branco ou branco luz? Era uma coisa... Tribunal do nosso lado. Um branco tudo branco. O chão branco, o céu branco, tudo branco. Não tinha objetos. Não era igual... Era eu de pé. Aqui está o júri, aqui está o martelinho do juiz. Não, mas a consciência sabe que é um julgamento e é um tribunal. Aí a minha vida passou ali, da minha infância até aquele dia. Você vê a própria vida? Todas as minhas escolhas como um filme e eu entendi, Danilo. Você se viu aquela hora que você estava fazendo prostituição? Tudo. E tu sabe o que mais Deus me mostrou de tão horrível? Era o meu olhar altivo. Ah, achei que era você ter ido no meu programa. Passou isso lá? Você no meu programa? Passou. Você viu? Você sabe se Deus... Danilo está preocupado com o tribunal. Passou ela no meu programa, você sabe se Deus não existe. Estou brincando. Então, Danilo, naquele momento... Foi o seu olhar altivo. É, porque eu me achava superior às pessoas, eu me achava muito arrogante. Tanto que quando eu vim, eu vim com vontade de pedir perdão. Porque eu vi que eu não era nada. Eu era um lixo, sabe? Eu estava ali aos 27 anos e acabou. Eu botei fora a minha vida, entende? Porque eu busquei a morte de uma certa forma. Eu usava droga loucamente. Eu fazia cirurgias loucamente. Você não tinha amor à vida? Não tinha amor à vida. Eu não tinha amor próprio. Eu não tinha nem amor à minha família. Porque eu não conseguia parar em casa por causa dos vícios. Entende? O vício me consumia. Eu não tinha equilíbrio. Eu era uma desequilibrada. E aí, Danilo, naquele momento, eu fui condenada ao inferno porque eu não tinha Jesus que seria o meu advogado. Entende? Porque assim, Deus mostrou os meus pecados, mas eu não tinha quem me defendesse. Hoje eu entendo que Jesus teria que estar ali e eu não passaria pela experiência de ver o Espírito da Morte vindo me buscar se eu em vida tivesse aceitado Jesus. Você viu o Espírito da Morte vindo te buscar? Como que ele vem? Ele era uma fumaça bem preta, bem turva, tipo fumaça de incêndio. Sabe aquela fumaça bem preta? Quando queima pneu. Isso. E ele era bem grandão, mais alto que essas luzes assim. Tinha rosto? Não, não tinha rosto. Mas tinha um peso, um sentimento muito ruim de gritos. Tinha cheiro? Não senti cheiro. Eu senti frio. Eu senti muito frio. E eram muitos gritos. Gritos intensos que davam muito medo. E esses gritos doíam como se rasgasse a minha carne. Então eu sentia dor dos gritos que eu ouvia. Era horripilante. Eu não desejo a ninguém. Nem ao homem que me abusou. Eu desejo isso. Mas você estava em coma. Foi assim. O seu corpo estava quietinho. Eu estava no tribunal. Passei pelo julgamento. Eu não tinha aceitado Jesus. Fui condenada ao inferno. Pedi misericórdia para Deus. A minha alma voltou para o meu corpo. Eu encaixei. Respirei. Alguns segundos depois, o Espírito da Morte veio pegar a minha alma de dentro do meu corpo. E eu vi a alma saindo. Nisso, a minha mãe estava do lado. E ela começou a orar. Porque eu comecei a gritar dizendo que os espíritos estavam ali. Ela viu o meu desespero. E ela é evangélica. Ela acredita em Jesus. Então, naquele momento, eu sei que foi a oração dela e de outras pessoas que intercederam pela minha alma. Eu acredito cegamente nisso. Eu acredito no depois. E eu acredito em Jesus. O que eu não acredito são em religiosos. Então, assim, hoje a minha fé está bem separada em relação a isso. Eu acho que na vida, a gente... Depois que a gente se converte... Você sabe que Jesus também não acreditava em religioso, né? Pariseu, nojo. Eu tenho nojo. Assim como Jesus. Ele chamava de raça de víboras. Os religiosos, Danilo, eles colocam fardos tão pesados em cima das pessoas que afasta ela de Jesus. E Jesus não é isso. Tu sabe que foi um dos motivos o qual eu peguei ranço de religioso. Porque, assim, ó. Quem disse que a tua alma é mais importante que a minha? E quem disse que a minha alma é mais importante que a sua? E quem disse que o meu pecado é diferente do teu? E qual é a diferença de eu ou um homossexual? Por que eu sou mais digna que ele? Que desaforo é isso? Que nojo é isso? A minha família é da igreja há mais de 30 anos. Eles ficaram todos contra mim quando agora eu saí da igreja. É só eles que salvam, né? Só eles. Só eles vão pro céu. Só eles são santos. Quanto tempo você ficou? Seis anos. Seguindo a risca. A risca. Tudo. Eu obedeci em tudo. Duas vezes que eu desobedeci, eu virei a filha do diabo, né? Porque Lúcifer se rebelou no céu. Então, eles acreditam nisso. Que a partir do momento que tu para de dizer amém, você já pertence a Satanás. Então, isso me doeu. Porque eu havia doado 2 milhões de reais. O quê? Eu fiquei zero. Zero. E eu recém tinha doado na última Fogueira Santa, Danilo, todo o meu salário, que era 12 mil reais. E eu tinha doado o meu último carro. Porque assim, eu doei a Porsche Cayenne. Eu doei a Land Rover. Eu doei um Fluence que eu tinha. E eu doei o i30 blindado, que era o meu último carro. Tá? Em seis anos. Porque assim, a cada seis meses, eles pedem o teu tudo. Danilo, eu amo Jesus. Eu queria falar de Jesus 24 horas. Eu queria estar na África falando de Jesus. Eu queria dar a minha vida para Jesus. Só faltou a minha casa. E eu me senti um objeto. Porque eu não quis ir para a política. E eu me senti assim. Porque uma pessoa me disse assim, ó. Tu é mais útil fora da igreja do que dentro. Aí eu fiquei pensando assim, o quê? O ser humano define o meu chamado? E aí eu disse não. Começaram a querer te usar? Usar a sua fama? É. Retaliação eu sofri. Entendi. Mas, eu nem gosto de falar sobre isso, porque assim, na Bíblia fala que a gente tem que perdoar. E me tira uma dúvida. Você dá porque tem medo de Deus? Medo de Deus. Porque assim, eles usam muito as passagens bíblicas. Tipo, Abraão deu o filho. Abraão foi lá, deu Isaac, foi matar Isaac. E Deus foi lá e salvou. Eles usam muito passagens assim. Quando você fosse igual Abraão, quando você fosse dar seu carro, Deus aparecia e falava. Não, não dá não. Eu já entendi que você daria. Pois é, não caiu do céu nenhum carro na minha casa, nenhum... Sabe, Danilo, que nenhum irmãozinho da igreja foi lá na minha porta perguntar se eu precisava de um gás para esquentar comida para o meu filho? É engraçado, né? Eles estão todos me julgando e eles não sabem o que eu passei. Se eu fosse falar, Danilo, tudo o que aconteceu, eu não quero escandalizar. Entende? Então assim, eu prefiro confiar em Deus. Eu estou procurando agora a justiça dos homens, né? Eu acredito no tribunal, eu espero que eles me devolvam porque eu implorei. Hoje eu não tenho nem para pagar a faculdade do meu filho. E ainda, coitadinho na época... Você viu que estava com medo? Porque achou que ia receber alguma coisa em troço? A cada seis meses são feitas. Porque assim, o dízimo eu acho certo até, entendeu, Danilo? Porque o dízimo, assim, paga o ar-condicionado, paga ali os custos. Mas a fogueira santa eu acho que é um crime. Porque é um período de seis em seis meses onde eles tiram o teu tudo. Eles mandam tirar o chão dos seus pés. Tu tem que dar o teu melhor para Deus. Tipo assim, eles usam muito a Bíblia, sabe? Tipo assim, o teu melhor boi, o teu melhor perfume, que nem aquela moça que derrabou o perfume nos pés de Jesus. Então eles usam muitos versículos específicos para você dar tudo. E eu tenho borderline. Então tu imagina, né? Eu vivo assim tenso, Danilo. Você tem ainda? Sim, eu faço tratamento psiquiátrico. Toma remédio? Voltei a tomar porque foi um... O que é o borderline? Para quem está vendo a gente e não sabe o que é borderline. Assim, eu não sou médico para explicar exatamente, né? Mas o médico já te explicou o que você tem. Mas o que acontece? Eu sou muito emoção. Eu vivo 100% aquilo. É 880. Ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio. Entende? É uma chave que vira muito rápido. Então a gente se entrega muito. Eu queria ser missionária. Eu me imaginava na África, pregando e falando de Jesus. Aí do nada eu sofro uma retaliação. Eu tinha doado 2 milhões às minhas aplicações em dinheiro. Eu fiz um TED de 1 milhão de reais. Ali eu fui sugada. E a minha mente, porque eu fiquei com tanto ódio deles, Danilo. Tanto ódio. Que eu tive que trabalhar o perdão porque Jesus mandou eu perdoar. Então porque ele mandou eu perdoar, eu uso o meu racional para perdoar. E seguir em frente. Por isso que é melhor falar de bisbumbum. Vamos falar. Você anunciou, olha só, a Andressa anunciou o retorno a esse reconhecido esporte e competição. Cadê? Foi esse ano, né? Foi. Foi um presente para mim, Danilo. Foi agora, tipo mês passado. Foi agora. É. Tem pouquíssimo tempo. Tu sabe que o Cacau Oliver, que é o dono do concurso, eu tive que acabar com a amizade dele quando eu entrei para a igreja. Foi o meu maior sacrifício, foi abrir mão da amizade dele. E foi ele que me emprestou dinheiro. Essa pessoa do mal, né? Que é gay. E eu tive que me separar. E aí ele me convidou para o concurso para ser garota propaganda. Na época eu não conseguia... Danilo, foi tão difícil para mim colocar um biquíni. Porque eu... Nesses seis anos eu aprendi que tanta coisa era pecado. E aí eu descobri, Danilo, que pecado é você humilhar as pessoas, é você roubar as pessoas, é você abandonar as pessoas. Pecado é você falar palavras que vai machucar. Porque hoje eu descobri que uma palavra, ela é pior do que um tapa. Uma palavra pode destruir uma pessoa, uma palavra pode levar a pessoa ao fundo do boço. E aí o bisbumbum veio como um presente para mim. Para a minha autoestima como mulher, porque eu já... Não sei se você viu, antes eu estava... Eu tinha até medo de ser loira, sabe? Eu estava assim, paranoica. Medo de pecar, medo... Medo eu tinha medo. Medo eu tinha medo de Deus por causa do trauma que eu vivi lá em 2014. E porque eu fui ensinada que muita coisa era pecado. E aí, imagina, eu estava lá no fundo do poço, negativa, e aí o Cacau apareceu, me ajudou, me emprestou dinheiro e disse, bi, vamos voltar com o bisbumbum, sabe? Eu posso falar, ele é seu amigo, pelo que você está descrevendo, mas também é um cara muito inteligente, porque é um grande promotor, porque quando você anunciou o concurso, pouca gente estava falando nisso. Quando você anunciou, todo mundo ficou louco. Diz que eu alinhei os chácaras, né? É, o Murilo ficou, o Murilo vibrou. Foi o Murilo, imagina, a hora que eu vi essa história aqui eu fiquei maluco, eu fiquei louco. Você vibrou, não? Eu vi aqui o... Foi um dos melhores dias, eu comemorei muito. Vai acabar o Covid agora. Ele fez altos stories. Em 2020 o mundo estava destruído, o André Suraki voltou. O Murilo fez altos stories, olha. Isso tudo é verdade. Poxa, o Covid não deixou eu trazer as minhas bumbum aqui, mas eu trouxe um vídeo pra vocês me ajudar a escolher os bumbum mais bonitos. Ok. Posso ajudar. E aí, como vai ter a final lá em julho, eu já queria fazer o convite ao vivo pra vocês ajudarem a gente no julho. Lá em julho? É, em julho. Pode ser. Nossa. Pra escolher o bumbum mais bonito, porque vai ser assim, ó. Você topa ser o jurado? Sobra jurado. Olha só, são 27 meninas. É comprometido. É comprometido. O concurso, ele começa em abril. É o próximo! Desculpa, desculpa, desculpa. Diguinho, o concurso é Miss Bumbum, não Mr. Teta. O dia que for Mr. Teta, quem sabe você não participa. Ó, Murilo, Danilo, presta atenção. As inscrições estão abertas pras mulheres que quiserem se inscrever, envia direct pro Miss Bumbum Brasil, pro Instagram, tá? Aí vai ter lá as informações como participar. Em abril começa a votação popular. O público vai escolher, dos 27 bumbuns, os 15 mais bonitos. Aí as 15 vão pra final, que vai ser em julho aqui em São Paulo, que a gente vai definir. A gente tá definindo o júri ainda, daí por isso que eu fiz o convite pra vocês ajudarem a gente a escolher o bumbum mais bonito. E aí vai ser eleito o bumbum mais bonito do Brasil. E é 10 anos de comemoração do concurso. E eu participei do primeiro Miss Bumbum, só que eu não ganhei nada, eu fiquei entre as 15. Só que eu passei laque no bumbum, craquelou e parecia que eu tinha um monte de estria. E aí eu não ganhei. Aí no segundo ano foi. Aí no segundo ano eu participei e fiquei de vice. Eu nunca ouvi passar laque? Olha, ó, Melissa. Não passa laque. Pede o pessoal da maquiagem não passar mais laque na minha bunda. É. Acabou isso. Vai parecer que tem estria. Você trouxe uma prévia aí. Cadê? Pra você me ajudar. Eu queria que você analisasse, porque você é uma especialista. Você já concorreu, você já participou, agora é sócio. Eu queria que você analisasse a bunda do Diguinho. O que tem de errado com ela? Nossa, né? Diguinho, eu vou pedir pra você mostrar aí rapidão. Não, não. Ah, sim, claro. Pra ela fazer uma análise aqui. O que você acha aqui? Andressa. Não veio. Isso, vai mais pra lá. Isso, é que não tá dando pra pegar. Dá uma afastada aí. Como dá isso? Vê isso. Meu Deus do céu. Vira, vira, vira. O que você acha que pode ser feita pra melhorar? Tá com muita celulite, Danilo. Muita? Muita celulite. Não dá pra concorrer, não? Não dá. Que isso, velho. Não dá. Bom, vou falar pra Andressa te adicionar no WhatsApp. Ela vai te passar dicas pra você melhorar esse rabo. Parece que eles cruzam de alemão, né? Por favor, eu quero que você melhorasse. Isso. Dá pra deixar mais redondinho ali, tem. Você que ligou agora, não são imagens da NASA a respeito da superfície da Lua, não. Foi o Diguinho que tirou a calça. Aquela bundinha de rinoceronte. Animal Planet. Ô, Andressa, você hoje tá casada de novo? Tô muito feliz, tô casada. Onde você conheceu o teu marido? O Tiago, nós fomos apresentados por uma amiga em comum e essa amiga sabia de todo esse problema que eu tava passando emocional. O Tiago é de família cristã e ele entrou na minha vida como um amigo. Então, a gente começou a namorar pelo telefone e ele começou a ler a Bíblia pra mim, porque eu tava tão revoltada que eu queria chutar o balde e, assim, sabe aquela coisa? Você ia virar 880 de novo. Total. Ele te ajudou a ficar equilibrada? Me ajudou. Porque, pelo que você fala, a chave pra você é o equilíbrio. O que você precisa é do equilíbrio. É, na verdade, o que acontece? Eu sofri uma decepção muito grande, né, Danilo? Então, eu nunca imaginei que eu fosse passar pelo que eu passei. Mas eu acho que tudo coopera pro bem, sabe? Até o que é ruim. Porque se não tivesse acontecido isso, eu não teria encontrado o Tiago, que é uma pessoa maravilhosa. Porque eu não poderia ficar com ele, porque ele não era da minha igreja. Então, graças a Deus. Eu digo que o Tiago foi um presente de Deus na minha vida. Deus olhou pra mim e disse, meu Deus, essa guria vai se perder. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais André Surak. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com André Surak. Vamos falar um pouco da sua vida pessoal, que eu tô vendo que o seu marido tá lá. Vocês são casados há quanto tempo já? Tiago Lopes. Tiago Lopes. A gente casou em dezembro. Casou na pandemia? Na pandemia. Mas aí é ruim, porque você não pode chamar os padrinhos pra festa e quem vai dar a geladeira, o fogão, quem vai montar a casa? Teve presente, né? Hã? Não teve presente. Não teve presente? Não. Que isso, lista online. Nem convidados, né, amor? É, lista online. E casamos no dia 21 de dezembro. Oh, recém-casado. Recém-casados. Ela falou que você é cristão. Sou cristão. E você aprova o Miss... O Miss Bumbum? Sim, aprova o respeito, é o trabalho dela, desse momento. E você vai lá ajudar a escolher? Botar ao lado dela. Você tem ciúmes que ele vai lá e vai olhar muito pra bunda dos outros? Eu confio nele, totalmente. Eu acho que um relacionamento, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, Danilo. Eu acho que quando a gente escolhe ter alguém do nosso lado, é alguém pra te apoiar, pra te acrescentar. Alguém que vá crescer com você e apoiar os teus sonhos. E ele foi um presente, porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria voltando. a estaca zero aos 21 anos, Danilo. Com raiva, assim, chutando balde. E é bom que vocês casaram na pandemia também, sabe por quê? Vocês não gastaram dinheiro com festa. É. Verdade. Festa de casamento, você faz a festa, você gasta uma nota, os caras vão, come de graça e ainda sai falando mal de vocês. E engraçado que o Danilo nunca casou e sabe disso. Ele é o cara que vai, come e fica falando mal de vocês. Mas você não tem a dúvida. Eu sou esse cara. Ah, entendi. Eu sou sempre liderando a roda. E o Thiago, o Thiago, meu esposo, Danilo, ele é muito certinho, ele é oficial de justiça. Então, ele é todo certinho. Ah, eu já recebi muito igual a ele na minha casa. Então, sabe, é muito bom você ter alguém do seu lado que não tem vícios. Porque como eu já fui, né, dependente química, é muito perigoso isso. Então, imagina, se eu tivesse escolhido uma pessoa que bebe, que usa droga, certamente eu acabaria voltando. Você, como já foi dependente química, você se sente, a sensação é sempre de estar na corda bamba, você tem que estar sempre se equilibrando porque você pode cair. Nunca sai esse peso? Olha, Danilo, eu acredito que Jesus arrancou isso de mim, esse desejo desenfreado que eu tinha. Mas toda tentação, ela vem. Só que daí você vai dizer não. Bom, por exemplo, hoje eu não vejo culpa em beber uma taça de vinho, uma champanhe. O problema é a falta de equilíbrio disso. Exatamente. De você beber exageradamente, entende? Tudo é permitido, mas nem tudo convém, não é? Isso, exatamente. E você é oficial de justiça, sabe se está chegando algum processo novo para mim? Alguém te falou? Pode ser que sim, né? Sempre é uma surpresa, né? É, para mim não é mais surpresa. Não é mais surpresa, não está acostumado. Não tem nada no seu bolso, ninguém mandou você me entregar nada hoje. Não, aqui não. Tá bem. Bom, não foi hoje, parece que hoje eu estou passando... É um dia diferente, hein? Tá bacana. Você continua vaidosa. A sua experiência com a perna, que você estava fazendo um procedimento estético, de alguma maneira te deu algum trauma para buscar novos procedimentos? Você parou com tudo ou ainda faz algumas coisas? Deu trauma, só que daí nesses seis anos eu não fiz nada, porque eu achava que era pecado. Nem botox. Nem botox. É, porque eu aprendi na igreja que você tem que se amar, se aceitar do jeito que você é e tal, então eu estava envelhecendo e tipo, tudo bem, rugas, ok. Sabe qual foi o problema? Eu tinha um médico muito bom que fazia sempre as minhas cirurgias. Só que eu cheguei numa fase da minha vida que eu queria fazer a cirurgia a qualquer custo. Então, o meu médico não quis aplicar o produto e eu fui em outro que aplicou. Na época, a Anvisa, ela só permitia 80 ml e eu botei 500. Ô, louco! Mas qual é o... Espera aí, se a Anvisa permite até aqui, que tipo de profissional passa esse tanto limite? Mas eu também não posso culpar o médico, né? Ele tem a parte dele, mas assim, autorresponsabilidade. Quem foi a louca que quis colocar foi eu. Você precisou insistir ou só falou uma vez? Não, só para precisar pagar, né? Você pagou, ele topou na hora. É, na hora. E aí eu coloquei, só que o problema... É, mas o problema aconteceu cinco anos depois, não foi na hora. Ele começou a rejeitar cinco anos depois, porque me venderam como algo que ia absorver e não absorveu e começou a infeccionar. Deu problema para o médico isso? Não, porque eu não quis denunciar ele na época, sabe? Eu assumi a responsabilidade para mim. Porque eu fiquei pensando, eu não quero fazer o mal, sabe, Dani? Danilo, eu voltei da vida. Eu só tenho que agradecer por caminhar. Tem pessoas que perderam a perda, eu podia ter ficado sem a minha perda, sem as duas, sabe? Então, você poder caminhar, você poder respirar, eu estava entubada. Quanto tempo demorou? Foram 22 cirurgias, Danilo, que eu passei. A última foi em dezembro do... Não, janeiro do ano passado. Que treta, hein? Foram 22. Eu fiz 14 cirurgias plásticas para ficar bonita e 22 para tentar consertar o erro de uma cirurgia, né? Mas você nunca foi feia? Nunca foi feia? Mas eu tinha complexos, eu não me achava bonita, Danilo. Eu olhava no espelho... Hoje você se acha? Hoje eu me valorizo, hoje eu dou valor à minha vida. Até se eu não tivesse as minhas pernas... Você colocou o silicone? Você tirou o silicone? Quando eu estava na igreja, eu tinha muita culpa de ter o seio grande. Porque assim, eu amamentei o Arthur muitos anos, 4 anos. Então, eu fiquei com a teta de índio, caída assim, né? E aí, estava muito caída, eu botei uma prótese de 590. Então, eu me converti, aí tinha aquele peitão. Aí, eu ia na igreja, as irmãzinhas ficavam falando do meu peito. Aí, de tantas irmãzinhas falar... Aí, eu peguei e disse, vou diminuir. Aí, coloquei uma prótese pequena. Porque seduzia, porque seduzia. Tipo, assim, olha o pastor, sabe? Ai, nossa! E aí, eu me sentia um pouco culpada de ter o peito grande. Daí, eu diminuí, fiz a redução. Só que eu não gostei, porque eu gosto de ter o seio grande. Aí, eu conversei com o meu esposo sobre isso. Ele gosta de peito grande, né, amor? Gosto dos 590. Ô, Diguinho, você alguma vez sentiu culpado por ter os peitos grandes? Ah, me senti constrangido. Do dia, eu fui na praia, me chamaram de Índia Guajajara. Eu achei horrível. Meu Deus do céu! Isso é apropriação cultural que você tá fazendo, tá? Ah, não, mas me chamaram. Eu não me apropriei. Nunca quis ser uma índia, né? E as pessoas, Danilo? Elas fazem questão de olhar o seu defeito e apontar. Tu sabe que... Você não pode ligar pras pessoas. Não, por isso que eu não dou bola hoje. Mas na igreja, eu comecei... Esse foi o problema. Eu comecei a dar muita importância pro que as pessoas falavam. E eu vi que eu nunca ia ser perfeita. Eu nunca seria o suficiente, entende? Por mais que eu tentasse ser super, ultra, mega santa, Eu nunca seria boa o suficiente, entende? Por isso que eu disse não. E pecado é você enganar as pessoas, é você roubar as pessoas, é você machucar as pessoas com as palavras. Isso pra mim é pecado. Exato. Você queria entrar no BBB? Você fez a Fazenda. Você entraria no Big Brother? Amaria. Você acha que podem te convidar? Acho que eu poderia ser cancelada se eu entrasse. Você acha? Meu Deus, Boninho. Boninho, bota agora logo nesse bêbado. Porque assim, ó... O que eu penso? Eu sou uma pessoa que eu sou muito emoção. Eu não consigo fingir algo que não tá acontecendo. Se eu tô mal, eu tô mal. Se eu tô bem, eu tô bem. Você falou pra mim que é borderline. É. Como é que vai ser você borderline vigiada 24 horas por dia? Você tem medo? E a Fazenda, hein? É a Fazenda. Como é que eu fui na Fazenda, você lembra? Foi um bicho. Então, mas será que você vai repetir? Então, na época eu era viciada em drogas. Então eu acho que tinha um a mais. Hoje eu tô bem. Dava pra usar droga na Fazenda? Não, não deixavam. Por isso que eu fiquei louca, né? Mas você viu o que eu fazia? Eu escondia a bebida pra beber mais. Eu pegava as bebidas, botava debaixo da mesa, bebia mais que os outros. Top demais. Você ficou em abstinência na Fazenda? Fiquei, por isso que eu pirei daquele jeito. Imagina, eu cheirava cocaína de manhã, de tarde e de noite. Vou pra Fazenda, não pode. Enlouqueci 90 dias, pirei. Por isso que eu não dei pelada. Tem a Andressa na Fazenda aí? Cadê? Você tá... Bravo, bravo, bravo. O que é isso? Que texto, que vergonha... Meu Deus. Fora as vezes que eu falava porca relaxada. Porque elas não tomavam banho. Era verdade ou você tava exagerando? Não, era verdade. Só quem participa, sabe, você extrapola nos sentimentos. Porque lá são jogos de intriga. Eles já fazem jogos pra você se irritar um com o outro. Então tu imagina, na Fazenda ainda tinha bichinho. No Big Brother deve ser até pior, né? Porque na Fazenda ainda os bichinhos eram bons, cuidar da vaquinha, da cabrinha, da ovelhinha. Você dava uma relaxada. Imagina no Big Brother é fofoco o dia inteiro. Aí tu ouve as pessoas um fofocando o outro, daí eles fazem teatro. Aí tu vê as pessoas encenando. Mas pessoas que você nem gosta. Não, daí tu vê uns... Você nem quer conviver. Bom, olha só, detalhe, daí você tá lá dentro e você vê os legais indo embora. Aí fica uns ruidos, diz assim, o que tá acontecendo aqui? Aí você começa a pirar, porque você não sabe o que tá. E todo reality vai tirar o teu pior. Porque a gente sabe que programa de TV tem que ser editado. O que o povo quer ver? Barraco, audiência. E eu entrei na Fazenda querendo ser a vilã. Porque na época... Porque foi assim, eu era vice Miss Bumbum. Quem quer dar o prêmio pra mim? Ninguém. Aí, primeira roça, eles me tocaram na roça de Guaé, vou voltar mauzinha. Aí botei o chapelão, assim, vim de sinhar. Aí peguei o Ivo, o Ivo não gostava de cavalo, vai cuidar do cavalo. O Gominho não gostava da lhama, vai cuidar da lhama. Eu queria ser ruim. Só que foi passando o tempo, eu tipo, eu não queria mais ser ruim. Eu não sou uma pessoa ruim, 100%, às vezes só. Às vezes, nem sempre, né? É isso que todo mundo, né? Aí, eu queria ser legal. E eles não acreditaram em mim. Aí eles começaram a me irritar de verdade. Eu me tornei mal de verdade. Aí você ficou raiva. Entendeu? Eu queria que chamassem o Murilo, Murilo, Murilo. Não tem como. Eu, vai ser muito chato, não tem como. Eu só ia chorar lá. É abstinência, né, Murilo? Um ano antes. É, Andressa Uraque, BBB. Seria demais, velho. Murilo, você sabe que eu passei pela entrevista um ano antes da Fazenda. Por falar em convite, vamos aplaudir Andressa Uraque! Olha, o nosso imitador do The Noite, quem é? O Léo Lins. Eu só adoro minhas imitações, cara. Daqui a pouco, depois do comercial, meu. Olha aí. É que o Faustão, o pessoal pede mais. Vai lá. Daqui a pouco, depois do comercial, meu, vem aí com Andressa Uraque, pra quem você mostra o bumbum, meu. Olha aí, a câmera tá piscando, eu tô me perdendo aqui, meu. Olha aí, a essa aqui, meu. Câmera 4. Voltamos já, já? Voltamos depois do reclame do Plim Plim. Vamos mostrar o bumbum. Viva!